Eu não saí do Fórmula 1, chora o caralho aí. Olha aí, filha da puta. Fica chorando no porra mesmo. Filho da puta, véi. Bota aqui, bota aqui, bota aqui. É muito curto, né, véi? Olha que curto, véi. Vai junto, Cix. Filho da puta, véi. Sai, mano, sai, véi. Meu Deus, eu já tô entendendo nada. Pula, Zaza, pula, Zaza. O cara já foi de volta a 3...